Às vezes temos medo de voar alto e cair. Mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar. De ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a ExpoMaf acredita que por trás de grandes máquinas existem pessoas apaixonadas por tecnologia. Pessoas como todos os convidados que deram vida à nossa websérie. Contando como sua paixão pela profissão tem feito a diferença. Na tecnologia do passado, do presente e do futuro. Essa paixão muitas vezes começa na infância. E cultivar esse sentimento vai ajudar a transformar as novas tecnologias do amanhã. O meu nome é Enzo e eu quero ser engenheiro robótico. Assim como Enzo, muitos de nós sonhamos desde pequenos em poder criar, inventar e transformar. E a ExpoMaf convidou o Enzo para conhecer uma fábrica de robôs, por acreditar que este brilho nos olhos vai continuar transformando nossa história. Se você também é um apaixonado por tecnologia, venha para a ExpoMaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Os seus olhos vão brilhar ainda mais ao vivenciar o que há de mais moderno em máquinas, ferramenta e automação industrial.